É verdade que você nasceu na Suíça? É verdade que eu nasci na Suíça, cara. Nasci e morei 10 anos lá, seguidos. Depois eu vim pro Brasil, que cheguei aqui com, sei lá, 10, 11 anos. Que bom, cara. Olha só, eu tava com medo de perguntar isso, porque foi a Suzana que me contou. E a gente conversou com a... Deve ter rolado algumas trolladas antes. É, não. Rolou umas informações, assim, um pouquinho distorcidas. Mas, viu? Como não é de todo mal, a gente ter a sua ajudando aqui. Ele nasceu na Suíça. Nasci. Uma curiosidade que eu não sabia. Eu tô sempre aqui a favor do... No momento que tiver uma informação errada, eu peço pra você tirar o documento daí. Não, nem tá ligado. Não tá nem ligado. Tá hoje? Juro. Não, eu li um pouco sobre o rapaz, né? Que isso? É, pô. O cara estudou e o caralho. Eu stalkeei ele. Eu venho te seguindo aí na Suíça. É, ontem ele perguntou pra uma pessoa que é quase uma blogueira, se ela tinha comentado futebol. Então foi maravilhoso. Por isso que a gente fica descuidado. Se ela era comentarista de futebol. Olha só o tamanho da informação. E ela ficou tentando buscar, né? Na cabeça dela. Será que eu fiz isso? Não, ela não queria me contrariar, porque ela sabia que ia ficar muito chato. Mandar um... Não. Não, de onde você tirou isso? Você tava louco. Mas então, Léo, me conta. Esse negócio de nascer na Suíça, você tem esse background familiar? Como é que é? Ou a família de brasileiros que foram morar pra lá? Ou o seu background é de Suíça? Não, família de brasileiros que foram morar pra lá. No caso, meu pai e minha mãe. Sinceramente, assim, tem muita coisa da minha história que eu tô descobrindo agora, assim. Ah, você não sabia que você nasceu na Suíça? Não, não. Isso eu sabia. Mas eu digo assim, as circunstâncias, o como que eu fui parar lá, o porquê de tudo isso. Tipo, eu fui descobrir depois, assim. Porque eu fui descobrir depois de 30 anos, assim, que eu tenho uma irmã, tá ligado? Olha. Então, aí tem toda uma história muito louca, assim, que eu fui ficar sabendo depois também. E eu, tipo, caralho, velho, minha vida foi uma mentira, tá ligado? Aquelas coisas. Mas... Mas você sabe que eu passei por isso também? Mas conta a sua, que depois eu conto a minha. Não, e assim, aí eu, né, a gente se conheceu, eu e minha irmã, a gente trocou uma ideia. E, pô, é uma pessoa muito massa, ela mora no Rio atualmente. E, inclusive, vão ter alguns shows do Rio aí, que eu provavelmente vou bater lá na porta dela. Ah, legal. Interagir mais. Mas, assim, eu morei 10 anos na Suíça, vim pro Brasil, porque eu acho que o meu pai, ele trabalhava num esquema meio... Tipo um contrato, assim, né, que ele tinha que estar situado lá na Suíça pra fazer alguma coisa por lá. E, quando acabou o contrato, a galera mandou ele de volta. Então, tipo, acabou o contrato, valeu, tamo junto, é... E voltei pro Brasil, sacou? Com quantos anos? Com 10, 11 anos, mais ou menos. Mas, assim... E você tem memórias dessa fase? Tenho, tenho memórias. Era legal? Memórias boas? É, eu lembro muito, assim... Eu acho que porque a Suíça é um lugar frio pra caralho, eu lembro de muitas memórias de eu trancar dentro de casa vendo um desenho, e também eu andando, sei lá, de snowboard, alguma coisa, alguma parada assim, porque... É meio que isso, né, que tem, assim... Ou é neve ou é... Brincadeiras na neve. É isso, sacou? Então, eu tenho essas memórias, assim... E eu lembro também de alguns momentos de eu andando de skate lá também, quando eu era bem novinho, mas era só em verão, assim, né? Então, era skate no verão e snowboard no inverno, assim. Eu lembro disso, assim. Que legal. Tinha essas memórias aí, olha aí. E a música entrou em que momento? Nesse momento, a música já fazia parte da sua vida? Cara, meu pai, ele... Ele era... Ele nunca... Eu não sei se ele chegou a ser músico profissional, assim. Eu lembro que ele andava com a galera da Bossa Nova, ali no início. Então, era o Miele, Filó Machado, Roberto Menescal. Uau! Enfim, essa galera toda, assim. Então, ele tocava com essa galera, saca? Então, era a galerinha, a turminha dele que eles tocavam, mas eles se reuniam, às vezes, nos finais de semana e ficavam fazendo jams e tocando os jazz clássicos. Mas lá na Suíça, ele não foi trabalhar com música? Não. Mas ele sempre teve muitos instrumentos em casa, né? Porque na Suíça, porra, eu acho que é mais fácil e principalmente na época era muito mais fácil encontrar instrumento lá do que no Brasil, né? Então, acho que ele... Eu lembro que ele tinha um... Não lembro se era um Fender Holds. Ele tinha uma parada em casa, assim, que já era um bagulho, caralho, muito avançado, assim. Muito difícil de achar, assim, pra época, ainda mais pra alguém que era amador, assim, manja? Não, é amador, mas ele tocava com Roberto Menesca. É, com uma galera pica, né? Mas, tipo... E eu lembro que sempre teve instrumento em casa, então sempre teve guitarra, violão, piano e coisa assim. E óbvio que eu ficava brincando ali, né? Aquilo ali, de certa forma, era uma brincadeira também. Que de volta no Brasil depois, tipo, eu fui... Eu fui da Suíça pra Guarapari, Búzios, minha arte. Direto, assim. Guarapari, minha arte. É isso. Então eu fui morar em Guarapari. E morei um tempão em Guarapari. E ali, pô, tinha vários amigos que andavam de skate, que a gente tinha umas bandas de... Tocavamos punk rock, umas paradas assim. Aí, pô, comecei a tocar batera, comecei a tocar guitarra. E dali eu fui meio que tirando mesmo e me descobrindo musicalmente, assim. Então eu acho que é uma época muito louca, assim. Porque tava todo mundo pirando, sei lá, com Nirvana. E eu tava, sei lá, ouvindo NoFX, Legwagon, Melancholing, todas essas bandas de punk rock, assim, da época, assim, saca? Sei lá, pop punk, eu não sei como é que a galera... Sim. Neo punk. É. Então esse era meu rolê, assim, na época.